Já estou a ter tempo para jogar a campanha e agora carreguei, tipo, nos dois coisas para te ficar invisível. Grande otário. Comecei a levar de tiros e carreguei no coisa. Salvem-me! Not... Ah! Onde é que este gajo veio? Viste esta merda? Eu estava aqui a apontar à espera do gajo e o gajo apareceu... Ai! Olha aí! Ah, tenho que filmar esta. Esta foi demasiado boa, meu. Ai, que anda logo. Ai, deixa-me cá esconder. Estão-me a disparar. Ai, o quê? Olha a skillstreak! Olha a skillstreak! Ah!